E no patrocínio especial da Bahia Tulsa Trago para todos vocês Aquele que tem um slogan massa Carimba Que é top Olô Pietro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Com a sonda, sonda, rada Com a sonda, sonda, rada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Joga vem, Jairi, vem Isso é meu problema Eu vou ter que te tocar E isso é meu problema Não quero me curar Não quero me curar E isso é meu problema Eu vou ter que te tocar E isso é meu problema Não quero me curar Não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? No amor eu tempo Eu enorme com a sonda, rada 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 Com o nada eu apareço na balada Com o nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a pessoa rana, como a sonda rana, como a sonda rana Coladinha, coladinha, coladinha Seu pouquinho pecado aqui pra milona E aí? Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonão, blu Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonão, blu Namorar comigo tem que entender que eu sou sonão Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Tu nada, eu apareço na balada Tu nada, eu apareço na balada Eu amo a pessoa rana, eu amo a pessoa rana Tamo junto! Chama! Vai! Isso é meu problema, eu vou ter que te contar E isso é meu problema, eu vou ter Não quero me curar, eu quero me curar E isso é meu problema, eu vou ter que te contar E isso é meu problema Eu quero me curar, não quero Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Ei! Tu nada, eu apareço na balada Tu nada, eu apareço na balada Tão ansada, nada, vai Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Meu mamãe é chorrada, meu mamãe é chorrada Toma assada, não vai, toma assada Joga a mão em cima e grita, vai Pietrão Vai Pietrão, vai Pietrão Tchau, mano Tchau, mano Caramba, Tietope Quem tá feliz, joga a mão em cima Esse é meu problema, eu vou ter Não quero me curar, não quero me curar Meu problema, eu vou ter que te contar Que esse é meu problema, eu vou ter Não quero me curar, é pra dançar com o ladinho Sabe por quê, sabe por quê? Ei, MC Alvinho, tamo junto já Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Toma assada, não vai, toma assada, não vai Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Só quem tá comendo água, joga a mão em cima Mãozinha em cima Mãozinha em cima Vai, 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 vai Pietrão Vai Pietrão É gostoso, é gostoso Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e grita, eu Bora minha banda Chama papai Ela chegou e me ri, ele falou assim A minha galera de Wagner tá aí Ela me respondeu Quero dançar forró beijando E hoje é do meu desejo É pra dançar com o ladinho Puxo no puxo E aí, chama E foi a noite toda assim Ela tá do nada em mim Corro pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa no mundo eu garanto E a dança por... Coralana Chama Vai Corro pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa no mundo eu garanto E a nossa porró beijando Vai Vai Olha o piseiro Olha o piseiro Chama papai Quem vai beijar na boca ainda Levanta a mão aí A hora é agora Ela chegou e me ri, ele falou assim E hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou e me, ele falou assim E hoje... Oh, nova redenção de açúcar, papai Quero dançar forró beijando E hoje bato o meu desejo Levanta a mãozinha pra cima e canta E aí E aí Vai Vai E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Corro pra ser bom, tem raiz E a melhor coisa no mundo eu garanto E a dança porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Corro pra ser bom, tem raiz A melhor coisa Tem vaqueira aí Tem, 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 tem Chama As vaqueirinhas de novo arredescentes Olha o piseiro, olha o piseiro Tamo junto E a galera massa Tamo junto Agora coladinho, coladinho, coladinho Vai E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Corro pra ser bom, tem raiz Agora é a melhor coisa no mundo eu garanto E foi a noite coladinho, coladinho, coladinho Agora chama na bota Chama na bota Um, dois E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Corro pra ser bom, tem raiz E a melhor coisa no mundo eu garanto E a dança porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Corro pra ser bom, tem raiz Vai A torça A torça dos areadores, aquele abraço Chama E a prefeita aqui numa suave Vai, vai Vai no piseiro, no piseiro, no piseiro Tá gostoso, tá gostoso Quem gostou faz barulho Quem aqui vai casar? Quem aqui vai casar? E quem não vai casar aqui? Bora fazer uma música aí Chama Tá no nosso CD É sucesso Amiguinho Orlão Pietro Carimba que é top É pra cantar comigo Eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de gachaceiro E eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança Alime se é ouvido Vamos junto, papai Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de gachaceiro E eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Joga a mão em cima aí Mudei de opinião Eu não quero mais casar Como eu posso ser feliz Sem tomar uma lá no mar Tomar uma gelada Beber cara Melhor ficar sozinho Do que correr esse risco Mudei de opinião Como eu posso ser feliz Sem tomar uma lá no mar Tomar uma gelada A galera de nova redenção Levanta a mãozinha pra cima e canta Eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de gachaceiro Aliança não entra em dedo de gachaceiro Aliança não entra em dedo de gachaceiro Para amiguinho, para amiguinho Quem é roubo do solteiro Aliança não entra em dedo de gachaceiro Eu não vou casar Bora ali, Fê Joga pra cima Fê, Fê, Fê Fala, 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 Fala Dança o forrazão do pietão Mudei de opinião Eu não quero mais casar Como eu posso ser feliz Sem tomar uma lá no mar Tomar uma gelada Olha, mudei de opinião Eu não quero mais casar Como eu posso ser feliz Sem tomar uma lá no mar Tomar uma gelada Beber palma com os amigos Joga a mãozinha pra cima E canta o rafão Eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de gachaceiro Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de gachaceiro Eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de gachaceiro Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de gachaceiro Joga a mão e canta Eu não vou casar Aliança não entra em dedo de gachaceiro Eu não vou casar Eu vou morrer solteiro Aliança não entra em dedo de gachaceiro Vai, 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 vai Olha o balanço Tá gostosinho Que galera massa é essa papai Bora de milu Vai, chama Alô minha prefeita aqui Que get out de gachaceiro Olha aí, M.C. eu vi Eu quero a galera cantando essa música comigo, viu Pra ficar doçoso Vai, vai Eu caio uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Tô amedecido e vou te esquecer Você fala que me ama só pra me beber Se você sentir seu amor Alô potência na água de coco, tamo junto Mas você vem e vai Meu querido, algo mais Quem sabe canta Você fica Me iludindo E eu fico nu Fico nu Caindo Você fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Caindo Amiguinho Carvalho ao vivo O Pietro Carimba, que é top Tá goçoso, tá goçoso Eu caio uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido e vou te esquecer Você fala que me ama Se você sentir seu amor Todo o que você sabe fazer Se você sentir seu amor Todo o que você sabe fazer Tudo o que você sabe fazer E eu fico nu E eu fico nu E eu fico nu, fico nu E você fica milu, milu, milu dito E eu fico nu, fico nu Tá caindo, você fica milu, milu Balançou pro grupo Buscando Alhas Cadê minha galera? Tá aí Olha o balanço, chama Tem vaqueira aí? Tem, tem, tem Alô meu parceiro, tô lhe vendo Chama, chama Tem vaqueira aí? Tem, tem, tem Festa dos vaqueiros de nova redenção É sempre uma alegria, né? Essa festa E uma alegria pra mim tá aqui, gente Pela primeira vez E amar seus efeitos é minha virtude Você muda e meu não usa e sobra, não colora Seu rosto é perfeito sem nenhum retório Mombo de corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Com você usa joias Quem sabe canta aí? Eu tenho Morro de medo de você mudar Pra outra pessoa Vem, 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 vem Chama na porta do vaqueiro, papai Vem, esse é o negócio bom Quem muda o caráter, muda a consciência E é essencial manter a essência Você tem algo Quando vai ser? Tem vaqueiro aí? Tem, tem, tem Chama aqui, ó É pra vocês, pra vocês, hein Eu tenho Eu tenho medo de você mudar Quem sabe canta? Morro de medo de você mudar Pra outra pessoa Eu não me apaixonar Oh, redição! Chama! Vai, vai, vai! Bora, meu vaqueiro! Bora, meu vaqueiro! Tem mais um sucesso De você mudar Pra outra pessoa Eu não me apaixonar Quem tá comendo água? Quem quer tomar pitú aí? Quem quer tomar pitú? Traz o copo pra cá Vamos abastecer Vamos abastecer o negócio Eu tenho medo Vem, 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 vem Chama, papai Eu não me apaixonar Morro de medo Pode vir que tem Hoje tem Pode vir que hoje tem Na pessoa Eu não me apaixonar Filma! Bora, meu vaqueiro! Bora, meu vaqueiro! Nossa, papai! Eita! Poguinho, produção Traz mais pra cá, produção Hoje a galera tá querendo Hoje a galera tá querendo Tem mais uma Tem mais uma Quem tá feliz Faz barulho aí! Bora, meu vaqueiro! Bora, minha vaqueirinha! Chama, chama! Aqui, aqui, ó Aqui, o chifre do boi Aqui, rapaz Meu vaqueiro! Meu diretor tá presente Vou falar seu nome já, já, viu? Nelinho Paredrão, papai! Esse é parceiro! Quem sabe canta, quem sabe canta Aqui é a boqueira da rodada, vai! Aqui no lugar, hoje eu moro Cidade! Tem um barzinho que sempre Eita! Eita! Minha solidão E aí! Já sabe o que eu vou beber A canção Eu tô lembrando O novo do bar Também sabe Que aquela vez é minha E eu te... Sela Para beber comigo Cadê meu vaqueiro? Minha zagueirinha de nova reedição Joga-me em cima! Joga-me em cima! Um embriagado E quando vejo os casais se abraçando Passou mais uma e acendo o cigarro Chama o garçom Para beber comigo E entrego a chave do meu carro Palo pra ele e da mulher que eu amo E foi por causa dela que eu bebi E quando eu errei Eu tiro a garrafa E encorço Meu brother, meu brother Das antigas, viu? Chama! Traz mais aí, produção Traz mais! Vai! Vai! Bora, meu vaqueiro! Uh! E aí? Quem tá comendo água Levando a mãozinha nessa noite? Asga, meu vaqueiro! Sra. Pietro Não consegui lembrar Essa galera é massa demais Chama, chama! Gente, muito obrigado Meu grande amigo Eu tenho um segredo A te revelar Tem vaqueiro aí? Tem, tem, tem Vai caçar chamar Bota a música, bota a música Bola, casal vencedor Vai! Chama! Chama! Vai! 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 Orlando entrou Carimba que é top Olha a cabana que é boa Pra tocar forró E a galera balançando Fazendo piseiro Buscava que é corroseiro Rapaz, que que é isso, rapaz? E todo mundo bebo Olha a cabana que é boa Pra tocar E a galera balançando Fazendo piseiro Buscava que é corroseiro Bebendo o gagal E quando amanhece o dia Todo mundo vê A festa continua Na frente do paridão Galera balançando Dizendo não para não A festa continua Minha prefeita Minha prefeita Minha prefeita Suárez É que ela passou O casal aqui é boa É pra dançar forró É pra dançar forró E a galera balançando Fazendo piseiro E a galera balançando Bebendo o gagal E quando amanhece o dia Todo mundo vê Casal aqui é boa É pra dançar forró Vai Galera balançando Bebendo o gagal E quando amanhece o dia É pra dançar forró Quem gostou faz barulho E aí, vai fazer o que com o cinquentão agora? Vai tomar todo de cachaça Ei, rapaz, aqui, ó Pra vocês, parabéns 50 reais Em dinheiro Beleza Obrigado pela participação Tem mais As águas de coco do Potência aqui, ó Aqui Toma aqui, toma aqui Meu amigo Potência Pode levar, pode levar Pode levar, pode levar as quatro Vai Aqui, aqui, tem mais Tem mais Ei, casal Vem, ó Vem, toma Aqui, aqui O negócio é fartura, rapaz Olha aí, ó Dando pro povo Pronto Chama Chama Quem gostou faz barulho aí Agora é pra dançar coladinho Obrigado, casal Valeu Chama Chama E acontece que você Tô na minha vida Um presente de Deus Viver para mim Canta, canta Eu quero te amar Fica na guitarra, vai A galera ali me beçou Aquele abraço É pra tirar o pé do chão Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco Eu tô maluco Canta, canta Vai, vai Olha que vem Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco E acontece que você Tô na minha vida Um presente de Deus Que vem para mim Quem tá comendo água Desde sexta-feira Levando a mãozinha aí Eu quero te amar Em todas essas vidas Vai, vai, vai Chama E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco Pra direita Eu tô saudade de você Vem me amar 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 Eu tô maluco Pra direita Eu tô saudade de você Vem me procurar Quem tá feliz Joga a mãozinha em cima Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô saudade de você Joga a mãozinha em cima Olha que vem Chama aí Vai, Fiatrão Vai, Fiatrão Vai, Fiatrão É pra dançar Caladinho, caladinho, caladinho Tem vaqueira aí Tem, tem, tem Alô, em mim se ouvi Vem me amar Pra você, parceiro Vem me sim 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 Olha essa fotinho Vai, vai A vaquejada tá rolando O parede é o tocando E as meninas são dançando Querem me conquistar O raqueiro que é valido Vem me sim Rapaz, cê tá estiloso hoje A gente chama Adivinha aqui, mãe Toda via Salado desse pecado Sendo aqui no meu cavalo E vou aqui fazer amor Vem me sim Volta logo, vai Volta logo, vai Olha o piseiro Olha o mc do piseiro, mc Olha o mc A vaquejada começou O parede é o tocando As meninas toda olhando Querem me conquistar O celular E o copo na boca E o vaqueiro O cabalou Qual vai escolher que O toro é grande A gente chama na canhão E o rapa mal em torta Adivinha que ganhou Volta via Me escuta Sendo aqui no meu cavalo E vou ali Oi Volta logo, vai E vai que vai Do relojado Do relojado E volta logo, vai Volta logo, vai Tá quicando Rebalando Do relojado E volta logo, vai Lança, meu Deus Tá quicando Rebalando Do relojado E volta logo, vai Volta logo, vai Tá quicando Não chove, não chove Chama Eu tô batendo Na palota Vamos embora Nossa palota Nossa palota Vem Volta logo, vai Volta logo, vai Ficando Rebalando No galopi No papai Volta logo, vai Volta logo, vai E vai que Cando Chama, chama, chama Volta logo, vai Volta logo, vai Aqui canto Rebalando No galopi No papai Volta logo, vai 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 E beijar agora, viu? Chama pra dançar ela aí, vai Se você tá embora, vai ficar sem ver Que amor, eu quero filho seu, eu não me vou Para pra ver o quanto a gente cresceu O tanto que te deu de bom E a galera top, hein? Embaixo do seu entredor, canta aí Não vai saber o que fazer Quando a pede bateu em silêncio Não vai saber o que beber Esse vinho que mata é só ser Se ele quer de nós Não vai saber o que beber Quando a pede bateu em silêncio Não vai saber o que beber Esse vinho que mata é só ser Se ele quer de nós Vai, minha barra É estouro, papai Tamo junto, galera Amor A pede bateu em silêncio Não vai saber o que beber Se vinho que mata é só ser Se ele quer de nós Não vai saber o que beber O silêncio Não vai saber o que beber Esse vinho que mata é só ser Meu vaqueiro Joga a mãozinha pra cima Cadê meu vaqueiro? Minha vaqueirinha tá aí Vai, bora Amor Alô, Bruninho Agora na império de vaqueiro A galera de Nova Vista tá aí A galera de Mirai Tata tá aí Na minha percussão Ele Maílson Rodrigues Nos teclados Daniel Amiguim Na guitarra Mica Souza O mais safadinho de todos Na produção Meu amigo Guil Na mesa de som Luan, papai Bora fazer a casa dos galeguin Quem conhece aqueles galeguin Que estourou aí? Hã Alguém conhece? Chama deles Chama deles Pra hora deles Chama no Han Pensa top Pensa top A minha galera de Nova Vista tá aí Vai Eu vou dançar Meu forró Então você tá me levando a toa Mas meu forró Vou tocar Dança, dança E se eu se parar Eu vou tocar Meu forró Você dança ao chão Levanta Meu forró Eu vou tocar Dança, dança E se eu se parar Quando eu toco Esse meu forró Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou tocar Eu vou tocar Eu vou tocar Você dançar Já levanta Eu vou tocar Dança, dança Eu vou tocar Eu vou tocar O meu forró Pra você dançar Cuidado e já curtir Esse tocadão não sai da memória Não vai sair mais Nunca no swing, na guitarra, no pecado Senta lógica, quem quiser curtir Vem no som do forró, nós Vou tocar, meu forró Pra você dançar, já levanta a cor Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, você se para Vai, vai, chama, chama E a galera quer a paz, tamo junto No passinho do Daniel Passinho do Daniel Eu vou tocar Pra você dançar, já levanta a cor Meu forró, vou tocar Dança, dança, você se para Eu vou tocar Pra você dançar, já levanta a cor Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, vou tocar Pra você dançar, já levanta a cor Meu forró, vou tocar Dança, dança, você se para Olha o balaço, olha a pisada do sucesso Pedi pra parar Vou dançar, meu forró Pra você dançar, já levanta a cor Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, você se para Quem gostou faz barulho Gente, música que tá no nosso CD Agora eu quero minha galera aqui na frente Nelinho, toda a galera aí Os canalhas, vem aqui pra frente Pra gente cantar essa música aqui Quero todo mundo aqui Todo mundo aqui Música que é sucesso Tá no nosso CD Cachorro Chama, papai Vai, vai, vai Vai, Pietro Ô, 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 Pietro Oi, piseiro, ó, piseiro Aqui é top Chama, papai Alegra mais ou menos assim Eu desinquei meu celular E fui pra maquejada E hoje a barra vai ser diferença E ela tá voltada no meu cavalo Com as alvinhas no pique Quando eu escutei O grito da xerife Eu desinquei meu celular e fui Cadê as mulheres aqui na frente? Eu quero vocês cantando o refrão aqui comigo Com as alvinhas no pique Quando eu escutei O grito da xerife Cachorro Cachorro Minha mulher cheirou fazendo O amor eu sei Seu tocadinho Era mulher pra todo lado Chama aí Cachorro Cachorro Minha mulher cheirou fazendo O amor eu sei Cachorro Cachorro Era mulher pra todo lado E eu tava rindo Eu desliguei meu celular e fui pra maquejada Hoje a barra vai ser diferenciada, montado no meu cavalo Mas alvias o pique, quando eu escutei o grito da xerife Eu desliguei meu celular e hoje a barra vai ser diferenciada, montado no meu cavalo Mas alvias o pique, quando eu escutei o grito da xerife Quechorro, quechorro E a mulher chegou fazendo um amoroso Quechorro, quechorro, quechorro Era mulher pra todo lado e eu corri do feito louco Quechorro, quechorro E a mulher chegou fazendo um amoroso Quechorro, quechorro Era mulher pra todo lado e eu corri do feito louco Eu desliguei meu celular e fui pra maquejada e hoje a barra vai ser diferenciada, montado no meu cavalo Mas alvias o pique, quando eu escutei o grito da xerife E a mulher chegou fazendo um amoroso Quechorro, quechorro Era mulher pra todo lado e eu corri do feito louco Foi, 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 foi Olha o balanço, papai Bora Nelinho, tamo junto Calma na queota do vaqueiro Olha o balanço, olha o balanço Agora eu quero meus parceiros aqui na frente Nelinho fica aqui também, fica você aqui Toda a galera aqui, os canalhas Alô, Vito Portela do Paredão Ô Nelinho, eu posso descer aí pra gente fazer o piseiro? Pode? Pode descer pra gente fazer o piseiro? Deixa eu ver qual é a top pra fazer o piseiro aqui Aqui, pronto Posso descer? Posso? Posso? Pronto, pronto Como é que eu faço aqui? Por lá mesmo Vou pular aqui, vou pular aqui, vem Aí galera, bom demais, junto aqui com vocês Pronto, bora fazer o piseiro galera É pra fazer o piseiro, viu? É pra fazer o piseiro Daqui a pouco a gente faz, a gente faz, a gente faz Bora fazer o piseiro, galera? Chama a minha banda, chama a minha banda Chama, chama, chama E aí? Vai, vai Vai, vai E aí? Olha o piseiro, 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 piseiro Vai, vai Ai, não piseiro Ai, não piseiro Ai, não piseiro Ela bate o bumbum do chão Ela bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão Descendo, descendo com a mão no paridão Vai Bora, minha banda aí Os meninos bonitos, viu? Vai, minha banda Vai, minha banda Chama Chama na canhota do raqueiro Bora aí, bora aí, bora aí, minha banda Pera aí, pera aí Vai, minha banda Chama na canhota do raqueiro Tira o pé do chão Vai Pesadinha no fim Se tiver bem, fica a vontade Aqui é o interior Verra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Liga o som do paridão Vem, fica a vontade Aqui é o interior Verra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Liga o som do paridão Pesadinha A galera do interior Respeita meu povo Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior Bora tomar o outro Pra curtir o maior A galera do interior Respeita meu povo A galera do interior Bora tomar o outro Pra curtir o maior Joga a mão em cima E fica vai Pietrão Vai Pietrão Vai Pietrão Vem, fica a vontade Fica a vontade Aqui é o interior Verra de gente bonita Que tem seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Liga o som do paridão Vem, fica a vontade Aqui é o interior Bora tomar o outro Tia Se tem seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Me liga o som Se vocês querem ouvir A galera do interior Respeita meu povo A galera do interior Fica pra curtir Não tem hora A galera do interior Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior Pronto a rua Que tá curtindo Vai Chama na curtida E me vê Personalização Prefeito aqui O Vá Soares Ex-prefeito Ivan Soares Aquele abraço E aí A galera do interior Respeita meu povo A galera do interior Bora tomar o aqui pra cu A galera do interior E aí Respeita meu povo A galera do interior Tira o pé do chão Vai 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 Aqui é Olha agora Vamos E eu saio Eu mesmo Se compra Outra pessoa Pra te esquecer Eu tô no dia seguinte Que não valeu em nada Que a pessoa acerta Pra fazer amor com a errada Oh minha delicinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela vestidinha Salsetinha, aquela mexidinha Salsetinha Ô minha delicinha, roda pra vida minha Ô minha delicinha, roda pra vida minha Aquela mexidinha, salsetinha Aquela mexidinha, salsetinha Olha o balanço, amiguinho E pra cantar comigo Gustavo Lima pra cantar comigo Vai não, eu não vai não Ele não vem não? Vai não, eu não vai não Eu sei que não restou em nada Pra fazer a boca ou a errada Só vocês Ô minha delicinha, roda pra vida minha Ô minha delicinha, roda pra vida minha Aquela mexidinha, salsetinha Aquela mexidinha, salsetinha Ô minha delicinha, roda pra vida minha O homem é tenesinha, roda pra vida minha Aquela vestidinha, só sei que tinha MC Alvin, o estourado Tamo junto MC Alvin, papai Esse é o cara, meu amigo Olha a pisadinha do pi Tem vaqueira aí? Tem, tem, tem Eu disse, ô minha delicia, volta pra vida minha Aquela vestidinha, só sei que tinha Aquela vestidinha, só sei que tinha Ô minha delicia, volta pra vida minha Ô minha delicia, volta pra vida minha Aquela vestidinha, só sei que tinha Aquela vestidinha, só sei que tinha Olha o balanço Vai, amiguinho Que galera massa é essa, hein, rapaz? Que que é isso? Mulher quando é bonita pelas pernas se conhece Quando pisa no chão a terra toda estremece Velho de 80 anos ababou que ababadece Eu quero chamar meu amigo Rafael Cadê ele? Cadê ele? Vai fazer uma toada com a gente aqui Vem, Rafael, vem Chama, chama, vaqueiro Tchou Meu parceiro Nelinho Esse é pra você, rugajão Doutor, eu sei que errei São dois fatos que me ocorrem Por amor se mata e morre Eu nem morri, nem matei Que apenas prejudiquei o ambiente de classe Depois que apanhei na face Bati na flor do meu ramo Me prenderam porque amo Quanto mais eu odiasse Poeta mesmo ofendido Ainda oferece afeto Faz pena dormir no teto Da morada de um bandido Se humilha faz pedido Ninguém escuta a voz sua Não vê o sol nem a lua Padece o maior desprezo Pra que um poeta preso Com tanto ladrão e na rua? Sei que não sou marginal Mas com ciúme de alguém Bebi pra fazer o bem Acabei fazendo mal Que eu tenho casa e quintal Portão, cortina e janela Deixei pra dormir na cela Com minha cabeça alesa Só sabe a cruz quanto pesa Quem tá carregando ela Doutor, se eu sujar meu nome Não acho mais quem me empreste A mulher que eu tenho não veste Os filhos que eu tenho não come A minha fama se some A minha fama se some Para nunca mais voltar Tão querendo lhe comprar E humildemente eu lhe peço Se puder rasgue o processo E deixe o poeta cantar Deixa eu te contar um pouco Do que lá em casa tenho Chiqueiro de prender porco Moinho de rala e xerém O rádio vai no de som Que mais de cem anos tem Que eu ligo preste Está pronto, comprado Não sei por quanto E vendido Não sei por quem Minha mulher me deixou E meu sentimento é profundo Vou arrumar uma nega Suja dos cabelos imundo Magra, cambote, banguela Vou segurar na mão dela E lascar no meio do mundo Magra, cambote, banguela Vou segurar na mão dela E lascar no meio do mundo Tchau, mundo Boa saúde, palma, meu brother Papai, penso no vaqueiro da estado Tamo junto, papai, tamo junto Bora minha banda Chama, chama Vou deixar você em parar Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem Joga a mão em cima E grita vai que entrou Fazer com o que a gente tá ficando E o cuidado não dá certo Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na caminhada E ninguém aparece que adivinha E quando a gente faz amor E na hora que você tava Samba, dia E deu a chupadinha E você arrepiou Que sabe que você tem Que sabe que eu tá aí Eu vou deixar você em parar Mas com a minha marca No seu pescoço Piseiro, 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 piseiro Agora o seu namorado Vai saber Eu vou deixar você em parar Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Olha o piseiro, olha o piseiro Fazer com o que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Me adivinha E quando a gente faz amor Aguenta aí, segura aí Não vai não E você arrepiou Quem sabe canta E aí Eu vou deixar você em parar Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você em parar Mas com a minha marca No seu pescoço Olha o piseiro Chama, chama, chama E você tem outro Olha o meu roqueiro Coladinho, coladinho, coladinho E vai que é isso? Sim, sim, sim Oh, João Pedro Olha o meu roqueiro Chama, chama, chama Quem tá feliz Já vamos em cima aí Já vamos em cima A carta logo na mão Tchê, tchê, tchê Tchê Vou sair da cidade Vou morar no mato Coladinho, tchê Pelo cheiro do gato E apesar de praia Eu vou voltar na venda E o escritório agora Vai ser a fazer Eu já chapéu, botina Me perderam de mão Colocar o meu piano Por um violão Essa borró colando Me bebendo cachaça Vai guardar agarrado Da vaqueira massa Quem sabe canta Eu tô comprando gado Vou virar pra zedeiro Entra na vida Me vaqueiro Essa é a vida Agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueira Tô comprando gado Vou virar pra zedeiro Para o mundo amando Entra na vida Me vaqueira Essa é a minha vida Agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueira Derrubar o moinho do chão Vem vaqueria, vaqueria Vem, vai, vai Vai, vai Carimba, que é top Bora, vaqueria Vai Eu saí da cidade E vou morar no mato Trocar o teu antigo Tendo cheiro do gado Minha causa de praia Eu vou matar a rede E o escritório agora Puxa essa pé botina Venderam de mão Colocar o meu piano Essa borró colada Me bebendo cachaça Acordar agarrado Da vaqueira massa E aí Eu tô comprando gado Vou virar pra zedeiro Salário Vou cavalo Sai da mina agora Vou pra vaqueira Rapaz Salário Vou cavalo Energia demais Energia Vem, vem Eu vou pra vaqueira Pra derrubar o moinho do chão Bora, vaqueria Vai, vaqueria Vai, vaqueria Tô comprando, tô comprando Eu tô comprando gado Vou virar pra zedeiro Essa minha vida agora E eu não abro Eu vou pra vaqueira Eu vou pra vaqueira Peraí, assim Vai, vai Assim, assim, assim Ó, ó, ó Eita Bora, minha vaqueira Bora, minha vaqueira Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei Mas eu me apaixonei E o pai dela vem menino Pra ela me deixar O motivo Ó, só que ele chegando O campo é minha felicidade Só que ela não deixa Cuidado aí, cuidado Eu moro na zona rural Ela faz a autoridade Ela faz a autoridade se evitar É que a família dela Sei que não aceita Porque eu sou vaqueiro No da zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Lupizê, Lupizê É que a família dela Sei que não aceita Porque eu sou vaqueiro Valeu, vaqueria Valeu, vaqueria O campo pela cidade Eu vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Bora, meu vaqueiro Nova redenção de açúcar Sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo Pra ela me deixar O motivo É que a família dela Porque eu sou vaqueiro Na zona rural Eu vou deixar Pela cidade É que a família dela Sei que não aceita Porque eu sou vaqueiro Na zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Eu vou deixar Minha fazenda Pra morar na capital Eu vou deixar Minha fazenda Pra morar É que a família dela Sei que não aceita Porque eu sou vaqueiro Na zona rural Eu vou trocar o campo pela cidade Eu vou deixar Vou pra tudo aí, ó Vai, vai Vai no chão No chão, no chão Toma Toma Vai no chão, vai no chão No chão No chão No chão Oh, meu nosso É Júnior, vai no chão É Júnior, Wesley É Júnior, Wesley É Júnior, vai no chão